Não, vocês não estão ficando loucos, não estão ficando loucos nem um pouco. Tô jogando Cyberpunk, eu tinha falado pra mim mesmo que eu ia parar de jogar, até que viessem expansões, algumas DLCs e quase foi atropelado duas vezes. E mais conteúdo fosse preenchido. Não em relação a histórias, porque as histórias e as quests são excelentes. Mas, bom, já tivemos esse papo tantas vezes, né? Os espaços vazios. E aí, eu conversando com algumas pessoas no Discord, eu percebi que eu tava perdendo de jogar um jogo que é muito bom. Apesar de todos os inúmeros problemas. Mas como ele tá rodando bem no meu PC, eu devia jogar. Pra resumir a história, a questão é que eu retornei. E aí eu vi esse prédio aqui. Eu tava andando por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô. Eu tô aqui em Haywood. Eu tô aqui em Haywood, que é o território dos Valentinos. e eu vim aqui, ó, pro Glen. Eu tô aqui no Glen. Essa área aqui onde eu tô, tá vendo ali, ó? No canto direito inferior, tá escrito ali o Glen. E tem esses... Essa região central aqui do Glen, que tem esses arranha-céus aqui. Tem até essa praça circular aqui. E eu vim pra cá, ó. Eu tô numa ruazinha, tá vendo? Ela passa bem aqui embaixo desses arranha-céus. Desses mega... Mega torres aqui. Quando eu cheguei aqui, bem na esquina... Eu queria que tivesse o nome da rua aqui... Pra vocês... A caso vocês queiram vir aqui, né? Vocês vão saber exatamente onde vocês têm que vir. Deve ter algum lugar aqui que tem o nome da rua. Ali, ó. Deixa eu passar correndo aqui. Aqui, ó. Ah, achei que o nome da rua tava aqui. Pô, que pena. Não tá. Mas, de qualquer forma... Vocês viram no mapa... E é só vocês virem aqui na esquina... Onde tem, ó... Departamento de Polícia de Night City. Beleza? Nem dá pra entrar. Na esquina oposta... Vocês vão ver... Deixa eu ir pro lado de lá pra ficar bem... Visível pra vocês. Olha que interessante. É um telhado... Ele é meio... Deixa eu subir lá. Ele é meio... Inclinado. Deixa eu ver se eu lembro como é que eu subi. Eu subi por aqui. Eu tenho um cyberware nas minhas pernas que permite eu dar uns pulos bem altos. E aí, eu cheguei aqui no telhado. Vocês podem ver que o telhado é meio inclinado, né? É meio... Como se fosse um... Não sei como é que eu explico isso aqui. Tipo uma pirâmidezinha, vai. E por que que eu vim aqui pra cima? Porque tinha alguma coisa me chamando atenção aqui. Eu já tô dando de dica pra vocês. Se vocês não encontraram... Bem aqui, ó... Vocês têm que tomar cuidado, tá? Vai ter um... Vai ter um mercenário. O corpo do mercenário acho que nem tá aqui mais. É, depois de um tempo ele some. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí. Pronto. Agora fica bem melhor pra vocês verem. Então eu subi aqui. E tal. Aqui em cima. Tinha um mercenário. Uma mercenária. E ela tava cheia de equipamento aqui. E tinha inclusive um tripé. Se eu não tô enganado. Com uma... Um fuzil de precisão. E tava apontado naquela direção de lá. E eu vou lá pra vocês verem. Eu vou até lá pra vocês verem. Aí eu peguei tudo que ela tinha aqui. Lutei com ela e tal. Ela tinha até armado. Quer ver? Deve tá aqui na parede ainda. Ah, não tá mais. Ela tinha armado umas minas. Dessa de parede. Eu desarmei e tal. Beleza. Ela tinha recebido um trabalho. Pra eliminar um político. De renome. Que subia no telhado. Depois de ir num antro. Num puteiro, vai. Ele ia no telhado fumar. E era a chance que ela tinha pra poder eliminar esse político. Então eu fui lá, fiz o loot. Eu lutei com ela, né? Fiz o loot. Ela tava com um sniper. Um rifle sniper. E ela matou o camarada lá. O político. Enfim. Eu queria ver... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui ele. Inclusive, eu não consigo pegar esses euro dólares aqui. Bugou. Eles estão enterrados aqui na... Estão fundidos aqui com o telhado. Tem esse negócio aqui, que é uma carta. Não sei exatamente o que que é isso. Que eu também não consigo pegar, tá vendo? É uma pena. Mas eu peguei o que deu pra pegar nele aqui. E era pra tomar cuidado. Porque se a polícia visse, ia dar uma merda inacreditável. Ela tava lá, ó. E ela atirou no cara aqui. Beleza. Descobri essa quest muito sem querer. E aí eu continuei minha vida. Normalmente. Só que... E aí eu segui pra cá. Presta atenção no que aconteceu. Por isso que esse jogo... Ele tem umas coisas nele que são muito fodas. É uma pena. É uma pena os problemas que aconteceram. Porque, cara, tem umas histórias nesse jogo. Lembra quando a gente tava fazendo... Quando eu tava fazendo os vídeos do lore. E quando tinha toda aquela hype. Pensei no cyberpunk. Blá, 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 blá. Lembra que uma das coisas que eu li pra vocês. Que os desenvolvedores estavam prometendo. É que cada esquina. Cada viela. De Night City. Você ia encontrar alguma coisa. Então, era bom que vocês tomassem cuidado antes de... Simplesmente assim. Não saiam entrando em qualquer viela. Não saiam entrando em qualquer rua escura. Porque vocês podem se ferrar. Existem... E aí um dos desenvolvedores que tinha explorado bastante o RPG. Diz que tinha muita coisa que ele ainda não tinha descoberto. E que de vez em quando ele descobria. E ele ficava impressionado. Com a riqueza de quests, de histórias, etc. E ele não tava mentindo não, tá? Esse ponto eles não mentiram. Eu tava andando aqui. Eu tava andando aqui. E eu tive um impulso. Porque eu vi essa viela saindo esse vapor aqui do ar-condicionado. E me deu um impulso de entrar aqui. E imediatamente apareceu essa lupa. Eu fui com o leitor. E olha o que apareceu ali do lado. Análise química. Sangue humano. Níveis de oxidação elevado. Status da cobaia. Os níveis de oxidação elevados. São várias semanas. O status da cobaia. É ferimento grave. Eu falei. Porra. Isso daqui nem no meu mapa tava aparecendo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Não aparece nada no mapa. Tem uma... Tem uma porra de uma quest aqui. Uma história. Um mistério. E não aparece no mapa. Só aparece se você descobrir. Se você vier aqui explorar. E aí eu cheguei aqui. E olha o que eu encontrei. Tem um corpo. É uma mulher. Humana. Morta há várias semanas. Análise dos trajes. É nômade do clã. Aldeo. Aldecaldo. E a causa da morte. É trauma de pancada. Perda de sangue. E ela tinha um caco com ela. E eu peguei o caco. E apareceu essa missão aqui. Homem na estrada. Olha o que tava escrito no caco. Más notícias. O caco é más notícias. Olha que foda isso. James. A situação tá bem merda. Fui ver onde você me disse e os tigres estão esperadino. Era pra ser esperando. E outra coisa. Tem um ponto final aqui. Letra minúscula em seguida. Mas calma. Vamos lá. Eles gritaram comigo e e curiam. Queriam. E curiam. E queriam. A mota. E a chapa. Chapa. Deve ser chapa. E a chapa esquentou. Esquinoto. Enfim. Eu vou ler. Eu vou ler de forma correta. Saí, mas tomei uma bala nessa porra. Tô vomitando sangue. Mal tô enxergando. Tentei me costurar. Costurar. Tentei me costurar. Mas ficou uma bosta. Tô em Haywood. Atrás de um canico calado. Quando eu melhorava, vou me esconder na oficina. Naquela da represa, sabe? Até ficar tudo quiet. Mas se eu não conseguir, eu escondi a moto. No Moco. Agora. Moco. Da Maelstrom. Tá vendo aqui? M-S-L-Tron. Maelstrom. O que que é Moco da Maelstrom? Perto da All Foods. Se eu não conseguir esconder a moto. No Moco do Maelstrom. Perto do All Foods. Naquela represa, sabe? A oficina. Sei que os tigres não vão lá. Procuro o cavalo fantasma. A senha é o dia que nos conhecemos. Conhece, Seckmo. Tomara que você esteja melhor que eu. Se cuida, Josi. Então aqui estão as pistas pra vocês encontrarem uma puta de uma moto foda. Só que a gente precisa seguir essas pistas. Então qual é a pista? Primeiro. James. Quem é James? Segundo. Quando a Josi tivesse melhor, ela ia se esconder na oficina, lá na represa. A moto, ela escondeu no Moco. Eu não sei o que que é Moco. Do Moco do Maelstrom perto da All Foods. Sei que os tigres não vão lá. Procuro o cavalo fantasma. A senha é o dia que a senha é o dia que nos conhecemos. Então, pra eu saber o dia que a Josi conheceu o James, eu tenho que encontrar o James. Pra saber qual é a senha. Pra poder, sei lá, pegar a porra da moto. Eu tenho que encontrar esse James. Ela deu algumas pistas. Ela deu o Moco do Maelstrom perto da All Foods. E deu a tal da oficina na represa. Bom. Essa aqui é a fala do Johnny Silverhand quando a gente encontrou o corpo. Aquela guria, a Josi, escreveu alguma coisa sobre a oficina, né? Perto da represa. Não que seja da minha conta, mas se eu fosse você, daria uma conferida. Algo me diz que isso vai ser um passo na direção certa. Um lance de sexto sentido, se me permite dizer. No entanto, eu tô praticamente morto. O que pode significar que não tenho noção nenhuma. Então é contigo. O Johnny dá a dica. Ele acha que vale a pena. E a gente tem que encontrar a tal da represa. Essa represa deve ficar aqui em Haywood. Agora, onde aqui em Haywood tem uma represa? Provavelmente por aqui. Provavelmente aqui seja a represa. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Homem na estrada. Aí. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque quando você seleciona homem na estrada, não aparece em lugar nenhum. Essas aqui são missões principais. Mas essa eu tenho que encontrar onde é que tá essa represa. E procurar a sua oficina. E tentar ver se eu encontro o James. Ou se eu consigo alguma pista do James. Por isso que esse jogo é tão maneiro. É por causa dessas coisinhas. E é pra lá que eu vou. Eu vou procurar o James na oficina. Se eu conseguir encontrar, eu continuo gravando aqui pra vocês. Beleza? Então, essa aí é a dica de hoje. Se você for ali onde eu parei. Vocês vão encontrar a Josie morta ali. Ou vocês encontram o James primeiro. Talvez vocês encontrem o James primeiro. Enfim. E se não for pela Josie. Fica pelo menos. Cadê? Tá aqui ó. Aqui na reta. Aqui na minha reta. Departamento de Police Night City. Ali na esquerda. Lá em cima do telhado. Tem uma mercenária. E nesse telhado aqui da frente. Tem o político morto. Pra vocês fazerem o loot. Beleza pessoal? Por enquanto é isso. Um abraço. E até o próximo vídeo.